Eu acho que é uma iniciativa muito positiva da Fundação PCO Abrama, que a base militante do PT, os dirigentes do PT conhecem, evidentemente, pela produção, pelo que se tem de livros, pelo que se tem de formulação, mas trazer a presença da Fundação de forma descentralizada para os Estados, reorganizando esses fóruns e, ao mesmo tempo, tratando também da questão política eleitoral com referenciais técnicos de análise, com referenciais estratégicos de análise, certamente vai contribuir muito com o PT. O partido precisa ressaltar, em alguns casos, até recuperar o centro de formulação que ele sempre teve, a sua capacidade formuladora, a sua capacidade de interlocução com a sociedade, a sua capacidade de articulação com os movimentos sociais. E estudos dessa natureza, ideias para o Brasil, analisando políticas públicas com profundidade, certamente contribuem para que o dirigente, o militante, ele consiga também ser uma síntese dessas exigências para a nossa tarefa política. O bom dirigente, ele é militante e o bom militante tem que se preparar para ser dirigente desse partido. Então, essa contribuição teórica, metodológica, ao mesmo tempo com muito conteúdo de intencionalidade política, como a que vimos nesses fóruns, nos ajudam. Nos ajudam a recuperar essa responsabilidade, a realçar essa tarefa revolucionária, estratégica, de ganhar essa disputa político-ideológica, que hoje toma conta do Brasil, porque os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação no Brasil, eles têm lado. A nossa imprensa não é isenta. Ao dar uma notícia, ao analisar um dado, eles sempre colocam um componente ideológico, um componente do seu lado na disputa política. E para ganhar essa guerra ideológica na comunicação com a população, nós temos que ter todos esses elementos na ponta da língua, maturados, assimilados. E esses fóruns, essas oficinas são essenciais para isso. Para nós aqui do Recife foi um prazer muito grande sediar um evento como esse.